Sem falta com o Pedro Henriques, fica também disponível através de podcast. Pedro, bem-vindo. Muito boa noite. Muito boa noite. Olha, Fábio Veríssimo, Leiria, 41 anos, o árbitro é internacional, é altamente experiente. Vamos então, ou vais analisar, lá estou eu, não há dia nenhum. Olha, vais então analisar esta arbitragem que tem aqui, pelo menos, alguns lances que podem gerar alguma polémica. Certo. Gola no Nodal Sporting ao minuto 11, tudo certo ou não? Ora bem, o foco foi no fora de jogo, mas há mais para dizer desse lance. Em relação à questão do fora de jogo, primeiro, aquilo que seria o momento de Bragança para o Nuno Santos, era isso que os jogadores Fumalicão estavam tipo fora de jogo, o Nuno Santos não estava em fora de jogo. Então, onde é que foi detectado o fora de jogo? E bem, é o Guiokers a passar para o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves estava adiantado em relação ao Justin Dias, que era um jogador no 16, estava a marcar-lo. E, portanto, tudo certo relativamente ao anulado do golo por esse fora de jogo. A questão está no passo do Guiokers para o pote. No momento em que o Guiokers vai disputar a bola e fazer o passo para o pote, e vai disputar a bola com o Mihar, o Guiokers, com o seu pé direito, chega primeiro à bola. Aliás, por isso é que ele faz assistência para o Pedro Gonçalves. E o Mihar, o pé esquerdo, que chega depois, não toca na bola e, ao ir ao encontro, ao atendimento de jogar a bola, como a bola já não está lá, está lá o pé e a perna direita do Guiokers. E o que ele faz é pontapear, acertar nessa mesma perna direita. E a perna direita do Guiokers flete, vai para dentro e faz com que ele inclusivamente faça bater uma perna na outra e caia. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que, antes do fora de jogo, que é o momento do passo do Guiokers para o Pedro Gonçalves, há efetivamente a questão deste lance, que para mim é motivo para pontapé de penalti. Não é o lance mais claro e óbvio. Na transmissão em direto, não houve, propriamente dito, uma imagem próxima, um close em relação a isto. Mas como nós sabemos, no final do programa, aliás, no final da transmissão, há um programa do canal que transmite, em que depois vão pescar ângulos mais apertados e vão pescar zooms. E aquilo que já era, que eu já tinha dito isso no sem falta, perdão, já tinha dito isso no direto, que no sem falta iria dar, muito provavelmente, penalti neste lance, sobraram menos dúvidas. Realmente, o Miarro, com a perna esquerda, toca pontapeia e acaba por derrubar o Guiokers no momento em que ele está a fazer o passo para o Pedro Gonçalves. E o penalti é antes do fora de jogo. E, portanto, para mim, fica aqui um penalti para assinalar que teria que ter a intervenção do VAR e só, eu diria que é difícil para o árbitro ver este lance, perceber exatamente esta circunstância, mas o VAR poderia fazê-lo. Não teve esse entendimento, achou que a disputa de bola foi normal, natural, há que respeitar. Eu, como comentador, tenho também essa liberdade de fazer durante as minhas análises e, na minha análise, há motivo para penalti a favor do Sporting que fica para assinalar. Minuto 22, amarelo para Gonçalo Inácio, aqui tudo certo. Sim, é sobre o Gustavo Sá, é aquele toque de pé, com o pé, com a sola, mas de raspão na canela do Gustavo Sá, corta também uma jogada de algum perigo se o Gustavo Sá passa e, portanto, entra a falta que por si só é negligente e o corte deste ataque que já era prometedor, fica bem mostrado o cartão amarelo. Da resto, o Gonçalo Inácio nem sequer protesta, portanto, é logo o primeiro indício da culpa. Olha, minuto 25, também aqui, se qualquer fora de jogo fosse, como este, era tudo muito pacífico no futebol. É um golo bem no lado da Fumalicão. Sim, Gil Dias é cruza, a Aranda está claramente adiantada em relação ao penúltimo adversário, fora de jogo. Aqui dizer que foi o árbitro assistente que, depois de bola entrar na baliza, levantou a banderola e o VAR limitou-se a confirmar que, realmente, o árbitro assistente tinha razão no fora de jogo. Minuto 30, ou não, penalti de Gustavo Sá. Não, é uma questão de mão. É uma bola cruzada ao segundo posto, o Gonçalo Inácio cabeceia, o Gustavo Sá está de costas para o Gonçalo Inácio e é uma distância muito curta. Portanto, o cabeceamento é feito de forma muito próxima, muito curta. A bola vai ao braço direito do Gustavo Sá, que está de costas, nem sequer vê a bola partir, nem vê sequer a bola. Isso não invalida que, às vezes, com as tais de lometerias e que os braços fora do plano do corpo não possam existir na mesma ponta pé de penalti. Mas, nesse caso, o Gustavo Sá tem o braço direito ao longo do corpo, estendido, esticado, em posição absolutamente normal, natural, para o salto e para o movimento que fez. Lá está, bola à queima, cabeceada de perto e, portanto, sem motivo para ponta pé de penalti. Sem falta de Pedro Henriquez, ora, cá está um tema, é um lance que eu tenho aqui alguma curiosidade para ver a tua opinião, ou ouvir a tua opinião. É um minuto 39. Há, realmente ou não, penalti de Diomando? Para já, se a falta é dentro ou fora da área? É a primeira questão. E depois, se é falta ou não? Vou já responder na parte final, para mim é motivo para ponta pé de penalti. Ok. Também foi visível nesse programa, à posterior, embora eu já tinha também essa ideia, que o pisão tinha sido feito sobre a linha da grande área, a área de penalti, e as linhas fazem parte das áreas que limitam, e, portanto, a haver falta, seria sempre penalti. Porquê? Porque foi o pisão feito sobre o limite da área, e as linhas fazem parte das áreas que limitam. E depois, eu também não tenho grandes dúvidas, que o Diomando, não obstante ter tocado na bola, pisa de sola, de cima para baixo, o pé do Aranda, que de resto fica lesionado, não quer dizer que seja pelo facto do jogador fica lesionado que seja motivo para haver infração, mas fica realmente esta questão que é pisão sobre a linha, e fica aqui um penalti para assinalar. Mais difícil ainda do que o primeiro, este penalti, este é mesmo claramente de VAR, e o VAR aqui teria que fazer a sua intervenção. Deduzo que tenha vista a circunstância, poderá ter considerado que o toque na bola anularia a possibilidade da falta, poderá ter considerado não ter imagens sucessivamente boas para dizer que realmente havia pisão, por ter havido ali contacto dos dois pés, o que quer que seja, uma vez mais, como comentador, vejo claramente o pisão, vejo claramente o local da falta, e repito, já tinha essa ideia no direto, e depois que o programa a posterior, com imagens muito próximas, deu para confirmar. Penalti, neste caso, agora a favor do Famalicão. Final da primeira parte concluída, a tua análise. Segunda parte, amarelo para Iusuf, minuto 51. Sim, é uma entrada fora do tempo sobre o Bragança, o Bragança já tinha passado a bola, o Iusuf não para o movimento e acaba por tocar e pontapear o jogador do Sporting. Negligente, fora de tempo, bem o cartão amarelo. Minuto 66, há ou não um penalti sobre o Génio? Não, é um lance disputado com o Lubato, o Lubato pisa e toca único e exclusivamente a bola, depois o contacto é normal com o Génio, que acaba por cair, sem motivo para pontapé de penalti, aqui boa decisão. E também uma boa decisão, segundo a equipa de arbitragem, e creio que concordas, o gol do Gonçalo Inácio, não há fora do jogo? Não, não há fora do jogo, no momento do passo do Génio e para o Gonçalo Inácio fora do jogo, aqui está um lance interessante, relembrar que campos como o do Famalicão, as câmaras de fora do jogo, portanto não é como o Estádio do Dragão, ou da Luz, ou da Valada, Braga, etc, que têm bancadas altas e as câmaras de fora do jogo são colocadas em planos elevados e mesmo quando temos imagens na diagonal, temos uma percepção diferente. Estes estádios que têm bancadas mais baixas, as câmaras do fora do jogo são colocadas em planos mais baixos. E como as imagens, pois muitas vezes não são dadas no enfiamento da jogada, são dadas na diagonal, é aqui que aparece uma coisa, que já toda a gente deve ter ouvido falar, que é o chamado erro de paralaxe, que é quando tu vês uma imagem vista, portanto mais atrasada ou mais adiantada, ficas com percepção de quando está mais atrasado que o objeto vai te aparecer mais à frente, quando está mais adiantado que esse objeto está mais para trás. E este aqui, quando digo objeto, quando estamos a ver em relação aos erros paralaxe, aqui é em relação às camisolas ou ao jogador que, sendo visto mais portadas para a frente, pode dar a ideia de uma posição diferente. E aqui é um exemplo típico porque na ideia que parecia que o Gonçalo Inácio, e ainda por cima com aquela camisola rosa bem florescente, parecia que estava adiantado e depois vem a provar que não está. Numa fase inicial que pareceu-me ter visto 27 centímetros, já vi uma versão que diz que é 36 centímetros. Seja 27, seja 36 centímetros, realmente eu aqui acredito sempre nas linhas que são colocadas e naquilo que é exatamente este tipo de lances, e portanto o golo do Sporting é válido porque realmente o Gonçalo Inácio está em jogo. No meio deste relatório, então que nota é que dás ao Fábio Veríssimo? Olha, considerando que há dois penaltis para o final, nota negativa, nota 4. Independente de ser um penalti para cada lado, e depois às vezes é aquela colocação, mas às vezes o primeiro penalti para mudar o jogo, neste caso o primeiro penalti, na minha Conceição seria a favor do Sporting, e portanto o Sporting acaba por ganhar. Se fosse ao contrário já podíamos estar aqui a deduzir outras coisas. De qualquer maneira, ficam dois penaltis por assinalar, são dois lances, no meu ponto de vista, de intervenção claramente do VAR, para ajudar, muito difíceis de análise para o árbitro em campo, mas de qualquer maneira estes dois lances são os que marcam para mim o jogo, e embora se calhar sem grande impacto naquilo que é a conclusão final, o Sporting ter ganho o jogo, até porque o primeiro penalti, temos cronológico, seria a favor do Sporting, e portanto mais esse timing para dizer que se calhar, enfim, isto não tem impacto naquilo que é o resultado, de qualquer maneira são dois erros, e dois erros que eu acho que não deviam ter acontecido, e que com o VAR, com a tecnologia VAR, têm que ser corrigidos. Por isso, nota negativa, nota 4, dividindo aqui muito destas, entre aspas, culpas, destas decisões menos corretas com a vídeo-arbitragem. Nota 4, dada então pelo Pedro Henrique, a arbitragem do árbitro de Leiria, o árbitro internacional português Fábio Veríssimo. Pedro, até amanhã, porque amanhã se cega a dança, não é? Exatamente, amanhã temos mais, um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço para ti. Sem falta, que fica também disponível através do podcast da Rádio Observadora.